Bom, e a dica de hoje da loja Iufi pra você usar e continuar na moda é usar e abusar das calças flare. Olha, esse tipo de calça aqui que vem, olha, apertadinha aqui e com a boca um pouco mais larga, né? Que foi tendência ano passado e continua na moda em 2015. Nós preparamos aqui esse look que você pode estar usando um estilo mais despojado, com uma t-shirt. Olha só que t-shirt linda da Iufi, gente. Toda bem bonita, né? Toda trabalhada aqui no brilho. Olha só que bacana. Com esse tom pink, né? Que é a cor do verão. E aí você joga a calça flare, fica um look mais despojado. Pode estar usando assim, olha, por fora mesmo. E pronto, você está pronta pra curtir o dia. Olha só que opção maravilhosa. Você vai estar usando a calça flare com uma blusa de tecido, uma blusa mais arrumada, toda trabalhada aqui na parte de cima. Olha só que detalhe bacana, minha gente. E aí você vem embaixo com uma calça white, toda branca, calça flare. Olha, fica uma coisa mais social, né? Fica um look realmente bem mais casual. E pronto, coloca a bolsinha do lado. Bolsinha da Iufi também já está pronta pra arrasar na noite de Teresina. Olha só que tal abusar a estampa animal print na calça flare. Olha só que charme que fica, gente. Olha só que bacana. E aí você coloca uma blusinha mais soltinha também, pra dar aquele ar mais social, como essa. Olha essa blusa plinçada aqui na frente. Que maravilha, hein? Corre aqui na loja, aproveita as novidades que por aqui não param de chegar. Quer arrasar em 2015 e fica bem mais bonita? E na moda? Então o lugar certo, com certeza, é aqui na Iufi. Teresina Shopping ou Praça do Caribe, no Shopping Riverside. Telefone é o 3133 2060. Pessoal daqui te esperando com todo amor e carinho pra receber você. Iufi, a moda com atitude. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho